Há poucos dias da tão esperada Black Friday, o comércio se agita para uma das datas mais importantes do ano em vendas. Esse ano, as ofertas de eletrodomésticos e confecções, que antes reinavam praticamente sozinhas, agora também dividem espaço com os alimentos. Will é chefe de cozinha renomado, com experiência de mais de 20 anos. Para essa Black Friday, ele preparou um hambúrguer de frango com piqui, receita de sabor suave e que já caiu na graça dos clientes. É um sanduíche que todo mundo vai gostar e ele está entrando no Black Friday. E para quem já conhece, pode vir que ele vai estar com um precinho legal e para quem não conhece, vai experimentar um sabor diferente. Essa aqui é a hora que todo mundo em casa quer ser o repórter. E claro que, como toda Black Friday, eu também aproveitei a promoção. Então, aproveitei da melhor maneira possível, que é a maneira que eu adoro, que é comendo. Então, você que está em casa, agora vai ficar só de olho. Eu estou sem máscara naturalmente, porque agora eu vou experimentar aqui. Esse aqui que é o meu. Esse é o seu. Esse é o meu. Então, vamos lá. Não tem nem como é que pegar isso aqui. Mas, bora lá. Quem também não vai ficar fora dessa Black Friday da sexta-feira, são os pit dogs da capital. Somente no dia da Black Friday, sexta-feira, dia 26, alguns pit dogs vão estar vendendo sanduíches a partir de 10 reais. E para quem não abre mão da pamonha, também vai poder aproveitar. Nós venderemos todas as pamonhas, porque nós temos vários sabores, pela metade do valor, ou seja, 50% de desconto. Então, a pamonha de sal e doce tradicional, que hoje custa 10 reais, vai ser comercializada a 5. E os demais sabores, como costela, pequi, guariroba, bacon, nutella, pamonha de chocolate, dentre outros, serão vendidos pela metade do valor, que hoje é de 12 reais, serão comercializados por 6.